E aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de Foco Flight 17 galera E aí galera, bom, hoje eu tô apresentando um modzinho bem top aqui pra vocês que é um jato Uniport 5030 galera Beleza? E os créditos do mod aí do Leo Sass, acho que é assim que se pronuncia o nome dele E a equipe Força Bruta Moding, beleza galera? Então galera, se vocês quiserem tá baixando o jato aí, vão ter que tá extraindo ele na pasta do mod na hora de colocar ele na pasta do jogo, beleza? Então vamos tá comprando ele aqui galera Eu não sei se vocês tem que ter a categoria da Força Bruta Moding Como eu tenho, ele veio aqui pra mim Não sei se vocês vão precisar, eu acho que não Então galera, esse é um jato Uniport 5030, beleza galera? É um... como que é? Ele é um... espalhador, né? Nem um espalhador de calcário, né galera? Só que... é um distribuidor, né? Ele esparrama 30 metros aí, ele nem esparama ureia, calcário, essas coisas, né galera? Ele esparama 30 metros aí Pega 27 km por hora, acho que quando tá fertilizando, né? Esparama ureia 235 a capacidade do... do... tanque de óleo, né? E 600 km por hora E 5... mil, né? A capacidade do... do coisa dele, do esparramador, beleza? Vamos tá comprando ele aqui, ele é 220 mil Aqui ó Pronto galera, compradinho Olha que mod top, hein galera? Você é louco, mano? Eu já comprei ele pra dar uma olhada aqui, né? De antes aqui, eu dei uma olhada nele Olha só galera, essas... esses... Essas mangas nos pneus, galera Olha só por baixo dele Tá descendo aqui? Só que eu tô com o mod do... Do coisa fica ruim meio de andar Olha só galera, olha Olha aqui ó, essas rodas, olha galera Que top que ficou Parabéns aos caras que fizeram O mod aí bem top Eu curti, hein galera? Você é louco, mano? Que mod show Bem bonito, né galera? Por fora tudo bem bonitinho Olha as luzinhas dele lá em cima, né? Olha só, bem top mesmo, galera Olha o esparramador aqui, né? Ó, bem... Bem da hora, né galera? Bem top, vamos entrar nele aqui Olha só por dentro, galera Olha que top, né? Vamos tá ligando ele aqui Que top o ronco, né galera? Vamos ver se funciona a alavanquinha Não funciona, GPS tudo funcionável aí Tudo bonitinho, né? E galera, aqui ó No mouse, tu aperta o botão esquerdo Tu erga essa coisa aqui atrás Olha ali, ó Olha galera, ó Vocês estão vendo bem? Erga ali, acho que é pra... Abrir a tampa pra fazer o esparramento, né? Lá embaixo, galera, ó Como vocês podem ver Olha lá, ó Que top, né? Vamos deixar fechado aqui Vou tá estacionando ele aqui, galera A gente vai tá indo esparramar um pouco ali de orelha E fertilizante, né? Numa lavoura ali Não tem nada plantado, mas qualquer coisa, né? Vamos numa que tem plantado lá embaixo, beleza? Vamos desligar ele aqui Vamos pegar esse trator aqui, né? Que eu comprei pra... A gente tá colocando... O... O fertilizante em cima dele, né? Acho que o trator não vai aguentar pegar ele muito bem Vai dar uma empinadinha Eu erguei aqui Eita, deu uma empinada o trator aqui, mas... Tranquilo Eita Aqui já tá bom, né? Ele vai 5 mil A gente vai tá colocando 4 mil só nele Beleza, galera? Ele vai 5 mil, hein? E, galera, o link pra você estar baixando o mod Vai tá direcionado lá pro blog deles Da Força Bruta Moding E... E entra no grupo também, galera Vou tá deixando o link do grupo lá do Facebook deles Na descrição do vídeo Pra quem quiser tá entrando lá Vai lá, pede... Pede pra entrar no grupo Que eles vão... Os moderador lá do grupo vão tá aceitando vocês Beleza? Tá indo aqui Pegando mais um, né? Galera, vou colocar... Não, vou colocar os 4, né? Vai que falte Eita, a gente sabe bem pegar a pallet, né? Olha só que beleza Eita, chegamos batendo lá Eita Vamos pegar aqui Mais esse, né? Daí a gente vai lá esparramar Fazer o teste Que eu não esparramei ainda, galera Eu só comprei ele dentro pra tá olhando, né? É muito top, galera Esse... Esse... Distribuidor aqui Que nem o esparramador de calcário Vale muito a pena vocês tá baixando aí Vocês que gostam de esparramar o calcário e coisa aí Vale muito a pena vocês tá baixando Olha só, galera, ó É o Uniport N... É o Uniport 50-30 N... PK Isso é louco, mano Bem top Olha, tem esses coisinhos ali, galera Não sei o que é esses coisinhos vermelhos, hein? Mas o mod muito top Tem os parafusos ali, galera Olha só que mod top, hein? Vamos pegar ele aqui E vamos lá esparramar, então Porque a gente não pode ficar perdendo muito tempo, né? Galera, eu não vou esparramar aqui Vamos esparramar na lavoura lá embaixo Ele não tem buzina Vamos tá indo lá, né? Ah, é os pisca, galera Ah, atendi, mano É os pisca do trator aqui, então Vamos tá indo lá, né? Pra tá esperando, mano Olha só, 60 km por hora, hein? Dá pra correr nessa estrada aqui Tô na mapa original do jogo, galera Vamos ver os pisca aqui na frente Olha só que bacana, galera Tem que ter o GPS aqui, né? Ó, a anteninha do GPS Bem show mesmo, hein? Vamos tá indo ali esparramar, então Uma ureia aqui Não sei o que que é Vou comprar essa lavoura agora há pouco Só pra tá testando aqui com vocês O Uniport aqui, né? Acho que é até beterraba, galera Acho que é Olha só, galera Que top, hein? Olha lá, ó As mangas se mexendo, galera Ó Cê é louco, mano Que mod top que os caras fizeram Vamos desligar aqui o alerta 30 metros É um pouco mais pra cima, né? Mas por enquanto Vamos aqui, ó Pra deixar a listra bem Certinho, né, galera? Vamos aqui um pouco Na câmera de drento E bora, né? Bora esperar a máquina A ureia aqui nas beterraba Acho que é beterraba, batata Não sei o que que é bem certo, galera Mod muito top Então, galera Os créditos do mod Vai tá bem certinho Na descrição aí Do vídeo aí Quem quiser tá olhando, né? O grupo dos caras Também vai tá na descrição, né? Lá da Força Bruta Moding No Facebook Pra quem quiser tá entrando O download do mod Que mod, hein? Sensacional esse mod Bem bacana mesmo Nossa 30 metros? É 30 metros Não 200 metros Agora chegou a ficar uma falha Lá pro lado de baixo Não dá nada, não Não é nosso mesmo? A gente não vai tá colhendo isso aqui? Que show, hein, galera? Bem top Isso é louco, mano Olha só Fica o rastinho Tudo Bem show Deixa eu ver 30 metros Deve ser aqui assim, né, galera? Olha Deve ser aqui Galera, a gente vai tá aumentando a hora E tá passando um pouco de noite Pô Poverizando um pouco de noite Pra gente ver como é que fica Beleza? Vamos aumentar um pouco a hora aqui Nossa Agora aumentamos demais, hein, galera? Não Você é louco, mano Olha o farol azul Você é louco, velho Olha só Que bacana, hein? Ó Tem uma luz drenta aqui Onde que é essa luz aqui? Será? Eita É Chegou a amadurecer isso aqui, né? Chegou a amadurecer E a gente vai espalhar Nossa, galera Eu não vi Ele tem luz no lado também, velho Você é louco, mano Que mod, hein? Olha só, mano Que top isso aqui, hein? Se para armar de noite Aqui um pouco, né? De oré É que Olha só Sensacional isso, olha Que mod bacana, galera Você é louco, mano E ó Eu gostei de passar de noite com isso aqui, hein? Olha só, mano Não importa se é que a gente vai passar igual aqui É só para a gente estar testando o mod mesmo, né? Mas Muito bacana, galera Olha só É a vantagem de passar de noite Porque A iluminação que tem, né? Não importa se é de noite ou é de dia Isso aqui para passar com esse trator aqui, hein? Esse trator aqui Topzera, hein? Você é louco, mano Eu não só Nossa, galera Olha que ele tem luz aqui também Poxa Não tinha visto a luz, não Ah, é para clarear Clarear lá atrás, né? Tá certo Tem que ter mesmo, hein? É, eu estou passando um pouco Meio longe, né, galera? Estou passando bem longe Isso aqui Não sei para que, né? Mas muito top esse mod, hein, galera? Eu não sei se ele é sujável ou não Mas não importa A gente vê agora Quando vocês Estiverem baixando o mod Estiverem baixado o mod, hein? Vocês jogarem bastante Vocês olham se é sujável ou não Eu acho que é sim Com certeza, hein? Só que aqui a gente não conseguiu Fazer ele sujar Agora, né, galera? Vamos passar a última vez aqui, né? Muito pertinho Mas não Faz mal A gente tem que chegar perto De uma luz, galera Para a gente poder ver Se ele sujou um pouco a roda, né? Pelo menos Só para a gente dar uma olhadinha Olha aqui por dentro, galera Essa iluminação aqui Por dentro, azul, né? Um farolzinho azul E coisa assim Bacana, hein? Ficou bem top isso aqui, galera Parabéns aí Os criadores do mod E a gente tem Sempre parabenizar os caras, né? Por estar lançando cada vez Mod nós Porque os caras Se não fossem os caras A gente ficava sempre sem mod Só com os mods que a gente já tem E coisa Então Parabéns a todos aí Que fizeram o mod Olha Eu acho que foi só ele Não, ele é a equipe, né? Ele é a equipe da Força Bruta Modding Eles que Galera, olha essa Essa coisa aqui Essa Vamos até descer aqui Galera, olha Parece que tem poeira Na No Assim, no Como que é? No No ar, né, galera? Olha só Que bacana, velho E é sujável, hein, galera? Olha aqui, ó Olha a mancha aqui de sujeira No pneu aqui, né? Será que aqui tem no trator? Uma manchinha e coisa? Não tem Que top, né, galera? Então era isso, galera O vídeo aí era só pra mostrar pra vocês mesmo aí O jato Então, galera Se você gostou do vídeo aí Se já sabe, né? Deixa o like Lembrando Os créditos Do mod vai estar tudo na descrição do vídeo O link aí pra estar baixando Vai estar direcionado pro blog dos caras O link do grupo do Da Força Bruta Modding Que vai estar na descrição do vídeo Pra quem quiser estar entrando lá também Beleza, galera? Então, galera Se você gostou do vídeo aí Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Família Ren Gamer Tamo Junto Tchau 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 Obrigado.